E atenção, a exposição do pai para a pintura paranaense foi prorrogada no Ecomuseu. Neste feriado prolongado da independência do Brasil, mais um atrativo estará disponível para o público aproveitar. A exposição do pintor Alfredo Andersen, considerado o pai da pintura paranaense, foi prorrogada para o dia 9 de setembro. A exposição, com o tema Traços e Cores do Paraná, está no Ecomuseu e apresenta 21 telas originais com temas que remetem aos costumes da população paranaense no começo do século XX, assim como a réplica do estúdio do pintor. O horário de visitação é de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. E olha só, atenção, o projeto social promete dar aos jovens mais uma chance para sorrir. Quem não gosta de ter um sorriso bonito, que chama a atenção de todos? É assim que pensam os responsáveis aqui em Foz pelo projeto Dentista do Bem, que proporciona assistência bucal a quem não tem condições necessárias para cuidar. É extremamente gratificante a gente ver acompanhar uma criança desde que ela senta aqui na nossa sala, desde o momento em que ela entra, que a gente pode conversar com ela, instruir ela aos cuidados bucais, em casa, enfim, todo esse acompanhamento com ela, né, que a gente tem dos 11 anos até os 17 anos. Então, a gente consegue acompanhar essa melhoria, a gente vê os resultados. E isso é, assim, incrível. A gente vê que essa criança vai ter uma facilidade de se inserir no mercado de trabalho, que ela vai ter uma melhora da saúde bucal, que ela não vai sentir mais dor, né, que essas crianças chegam, às vezes, com muitos problemas para a gente atender. Então, assim, só vem realmente acrescentar a vida dessas crianças e jovens e a gente fica muito feliz de saber que vai realmente mudar a vida dessa criança. A gente não pode mudar o mundo, mas pode melhorar ele. Então, eu acredito que esse seja o grande objetivo do projeto. O projeto faz parte da organização Turma do Bem, que tem cunho social, é distribuído gratuitamente para jovens e baixa renda e atende em 14 países, incorporando mais de 17 mil dentistas. A missão do trabalho voluntário é atentar a sociedade na questão bucal. A Turma do Bem é uma OSCIP, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, que foi fundada em 2002. Ela tem como foco a saúde bucal. Ela foi fundada pelo idealizador Dr. Fábio Bibancos, em São Paulo. Ela tem inúmeros projetos, dentre eles o Dentista do Bem, que atende crianças de 11 até completar os 18 anos. A OSCIP já atendeu em média de 71 mil crianças desde 2002. Então, são 16 anos atuando nessa questão do voluntariado. E ela tem como base principal o projeto Dentista do Bem, causar impacto social. É melhorar a sociedade onde a gente vive e melhorar a saúde bucal de pessoas carentes e pessoas que não têm acesso a atendimento. A organização possui reconhecimento internacional. Em 2011, a Turma do Bem ganhou o prêmio Saúde Oral na categoria Solidariedade Social e ainda recebe apoio da ONU Mulher. A gente vive num viés ideológico e de opinião. Todo mundo tem opinião para tudo, ainda mais hoje que as pessoas têm voz. Então, assim, eu vejo como cidadão que o ideal seria nós termos ação. Mais ação do que retórica, mais ação do que discurso. Deixar um pouquinho o discurso de lado e partir para a ação. Então, eu venho aqui fazer um apelo para os dentistas para que procurem a Turma do Bem, www.tdb.org.br E se voluntariem, a satisfação é muito grande de a gente ver o resultado e o resultado ocorre in loco. Além do projeto Dentista do Bem, a organização Turma do Bem atende jovens que sofreram algum tipo de violência doméstica. Foz do Iguaçu conta com mais um projeto social, que promete mudar o cenário de seus moradores para melhor. E no próximo bloco, o treinamento dos mesários para as eleições. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri